Três novas figurinhas do Instagram apareceram essa semana Olha só, são essas figurinhas aqui, ó Dois corações, um com a bandeira do arco-íris E o outro com a bandeira mais azul, rosa, branco, azul, rosa, branco Agora tem esse aqui fazendo tipo uma pose do RuPaul Drag Race Pra quem assiste RuPaul Drag Race Sem nem pronunciar direito, RuPaul Drag Race Gente, eles fazem muito essa pose Então assim, essa pose é uma marca no programa Pra quem assistiu, tem uma participante lá Que se chama Laguândia Estrândia Ela entra fazendo isso aqui Então assim, é um marco E a terceira aqui, temos uma pessoa na cadeira de rodas Com o braço pro ar Que vem muito a palavra vitória, vencer Me lembrou muito isso aí Então assim, quando você aplica essas figurinhas Qualquer uma das três Olha só O círculo do seu stories, a borda fica colorida Porque elas fazem parte do movimento LGBT+. Vamos clicar aqui, por exemplo, no coração Olha só Toque para ver mais opções Muito rápido, né? Olha, tem um cachorro, não sabia Gente, tem até um cachorro, eu não sabia Quando você clica em cima do coração Aqui, ó Muda pra um cachorro Novidade pra mim Ó, vídeo serviu até pra mim Vamos lá Será que os outros Se clicar em cima Muda também? Ah! Isso, isso Gente, agora Ó, esclareci já minhas dúvidas aqui Quando eu clico em cima desse aqui Olha o que ele faz Gente, eu tô de cara Esse aqui que eu já tinha usado Então tá certo Esse aqui é novo mesmo Agora confirmado No vídeo E o da cadeira de rodas Vamos clicar em cima Olha, que legal Não sabia Você clica em cima aqui, ó Você clica em cima E vai mudando, olha Que legal Eu não sabia disso Aprendi aqui agora no vídeo Você já vai aprendendo tudo aí comigo Então assim Essas figurinhas são representativas E eu achei muito legal Em um comentário aqui no vídeo Que foi no vídeo do círculo colorido Do arco-íris Postei antes de ontem Se eu me engano Na terça-feira Olha só O usuário colocou assim Não tem tipo um Sobre o movimento negro Ou outras cores Ou seja Tipo um movimento negro Ou talvez um outro movimento diferente Ou então até mesmo Outras cores Ele diz relacionado A mudar o círculo Para outras cores Que o Saiba não tem Mas eu achei muito interessante assim O comentário dele Até me chamou Atenção E para utilizar É muito simples Gente Você colocou aqui Pode ser com uma foto por trás Ou qualquer outra coisa Ou um vídeo por trás Ou um bumerangue Enfim Você coloca aqui Tá? Depois Clica em seu story E ele fica colorido Tá? Você pode perceber Aqui Deixa eu circular O meu aqui Tá com um contorno colorido A borda E os outros aqui Não estão Mas é porque eu utilizei A figurinha relacionada Ao movimento Ótimo Não precisa de colocar as três Você colocando apenas uma Ou até mesmo a hashtag Pride Já funciona perfeitamente Já fica colorido Mas essas figurinhas aqui Para utilizar É apenas isso Ok? É relacionado aí Ao movimento Achei elas bem legais Eu não sabia Nem que figurinha mudava Na hora que você clica Em cima Talvez tem Será que tem outras Que também mudam Você clica em cima Vamos testar Gente, agora eu fiquei curioso Eu vou testar Vamos ver Você tem essa aqui Não dá E é isso As três figurinhas Novas Do Instagram Espero que tenha gostado Obrigado para quem me seguiu No Instagram Nem estava utilizando Esse Instagram aqui Estou mais parado Mas aí a partir de hoje Eu já estou colocando Com o arroba Desse Estibuguei aqui Porque algumas pessoas Começaram a seguir Comentar Então eu achei interessante Eu pensei até em sortear Algumas coisas mais para frente Mas Vou esperar crescer Um pouco mais O Instagram Mas sortear é coisa baratinha Tá gente? Porque não dá Tipo um gift card Uma coisa assim Sabe? E é isso É gift card aquele Lá do Play Store Que tem como você comprar Jogos Filmes Etc Mas Planejo isso Mais para frente Ok? E é isso aí Se inscreva no canal Deu seu joinha Beijos Abraços Até o próximo vídeo E Bye bye Ixi Por quê? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah 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 Yeah